Sobre a questão da taxa de conveniência, é importante frisar que nós temos decisões que deixam o empresário numa situação complicada, de não saber em que risco o jurídico vai estar. Porque, por exemplo, nós temos a decisão do STJ que disse que era ilegal a cobrança da taxa de conveniência em qualquer modalidade, se não me engano. Porque naquele processo específico, daquele prestador de serviço para aquele evento, em que tinha uma tecnologia diferente da de hoje, considerou que não havia a conveniência ofertada pelo site. E, em contrapartida, hoje temos uma decisão, através de um parecer técnico, do... Dr. Tiago, do parecer técnico da... Da Senacom. Da Senacom. Da Secretaria Nacional do Consumidor. Que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que disse que sim, pode haver conveniência, que de fato existe a conveniência, que é, por exemplo, você sair de casa e ter a certeza que seu ingresso vai estar na mão. Mas, entre aspas, ela tem um parecer favorável, desde que realmente existe a verdadeira conveniência. Conveniência, exatamente. Que ele considera a conveniência como sendo o quê? Popularmente falando, o QR Code, que o consumidor imprime na sua própria residência, ou, às vezes, pelo próprio celular... E tem acesso ao evento diretamente. E tem acesso, né? Que acontece isso com cinemas, teatros e alguns shows que dispõem da tecnologia. Eu costumo isso. Mas esse é o entendimento da Secretaria, da Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão distinto dos PROCONS. A própria Associação PROCONS Brasil, ela tem um entendimento diferente. Tanto que a gente tem atuado de forma diferente da Secretaria Nacional do Consumidor. A gente fez, respondendo até o que Ciro perguntou há poucos instantes atrás, a gente fez sim, autuações dentro dos estabelecimentos aqui do Estado. Alguns têm cumprido e outros não. Quanto ao cumprimento ou ao descumprimento, aí é a liberalidade da empresa. Agora, ela descumprindo, ela sabe que ela vai tramitar dentro do PROCON o processo administrativo. Se futuramente for verificado que aquela taxa de conveniência é cabível, a empresa está com o respaldo jurídico dela, vai continuar cobrando. Se não, o PROCON tem a liberalidade dele de aplicar as sanções previstas no quadro de defesa do consumidor. Mas é nisso, doutor Pedro, que eu volto àquela pergunta. Veja a situação que o empresário se encontra. Diante de uma mesma discussão jurídica, temos o posicionamento oficial, de órgãos oficiais diferentes. Como o doutor Tiago bem ressaltou. O senhor não acha que o empresário fica numa insegurança jurídica que não permite trabalhar? Porque, por exemplo, definir se vai se cobrar a taxa de conveniência ou não pode significar o lucro daquela empresa. Concorda. Então, ele fica numa situação absolutamente constrangedora de insegurança jurídica que ele não sabe como trabalhar. Só um minuto. Desculpe. Não, fico à vontade. Se você buscar o artigo 2º da criação do PROCON, você vai ver que dentro do artigo 2º ele traz as atribuições do PROCON. E uma das atribuições do PROCON é orientar a política estadual de defesa do consumidor. Então, nesse sentido, o PROCON notificou todas as empresas, demonstrando qual era o entendimento do PROCON quanto à cobrança da taxa de conveniência. O empresário local foi orientado pelo órgão responsável de defesa do consumidor. Nós não saímos em primeiro momento multando ninguém nem aplicando nenhuma sanção. Aqueles que, porventura, vieram a receber alguma sanção por parte do PROCON, já foi futuramente quando descumpriram aquela determinação. E nenhum deles foi aplicado multa. O pedido foi, parem de cobrar a taxa de conveniência. A gente tem hoje, na nossa justiça estadual, já algumas empresas que estão discutindo isso em âmbito judiciário, no âmbito jurídico. Então, em primeiro momento, o juiz determinou que continuasse suspensa essa cobrança. Mas somente aquelas que foram provocadas juridicamente.